Olá pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje eu quero fazer uma análise do jogo Returnal, tá? Em Ray Tracing e DLSS, tá? Vamos mostrar a questão da qualidade e o impacto da performance aqui, tá? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer a Galaxy Brasil, cara, que nos enviou as placas, nos enviou as ferramentas que a gente pudesse fazer essas análises aqui pra vocês, tá? Pra quem se interessar, nós temos aqui a análise da RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti aqui no canal, tá? Tem as análises aí todas, vocês podem ver análise de custo por frame, pra qual resolução, pra qual qualidade os jogos são indicados essas placas, tá? E eu também gostaria de agradecer a Galaxy e a Nvidia Brasil, cara, que já tem uma parceria gigantesca com a gente há bastante tempo. A Galaxy, cara, a gente apoia eles lá desde o começo, quando a Galaxy entrou no Brasil, nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil a abraçar eles, cara. E essa nossa parceria vem de vento em poupa aí, eles vêm nos enviando esses produtos há muitos e muitos anos, cara. E nos dando a liberdade pra gente fazer o que a gente bem entender aqui no YouTube. Vocês não sabem o quanto isso é importante, né, de uma empresa enviar o produto pra gente e confiar o tanto no nosso trabalho, quanto eles confiam, tá? Pra mandar os produtos, né, e deixar a gente fazer o que a gente bem entender, tá? Então, hoje a gente vai dar uma análise aqui, fazer uma análise sobre Ray Tracing e DLSS. No final, eu quero comentar algumas informações também bem importantes para vocês, tá? Vamos ligeiro aqui, cara, porque a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, na primeira vez, deu 35 minutos de vídeo, ficou muito grande. Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido agora, tá? Apesar de que eu sei que muitos de vocês gostam de vídeos mais longos, tá? Se você gosta de vídeos mais longos, já aciona o sininho, deixa o comentário aí, que ajuda aqui o nosso canal, tá? Vamos começar já olhando aqui a análise das capturas de tela que eu fiz aqui, tá? Olha só, a gente tem aqui, então, essa análise aqui, tá? Onde eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, como que funciona esse benchmark todo, tá? E vou botar pause nos momentos que eu achar pertinente, mas a gente vai se ater bastante no DLSS e no impacto de performance e também de qualidade que tem na tela, tá? Eu fiz aqui as capturas de tela, o jogo, todas essas capturas de tela foram feitas com o jogo na qualidade épica, no jogo na qualidade máxima possível, tá? E aqui a gente vai tirando e ligando o RTX ligado e desligado, tá? Eu sei que alguns de vocês já estão vendo que aqui em cima está 67% da resolução, já vamos comentar sobre isso, porque eu fiz essas capturas aqui no DLSS no modo qualidade. Já vamos chegar lá onde a gente vai comparar três qualidades diferentes aqui pra mostrar pra vocês, mas eu quero mostrar aqui, realmente, quais são os momentos de impacto de ray tracing que tem neste game, tá? Eu notei o ray tracing que tem aqui aplicado no Returnal, tá? É no reflexo, tá? Então, toda superfície aqui que tem algum tipo de reflexo vai ter ray tracing, tá? Infelizmente, o jogo tem bem menos superfícies com reflexo, pelo menos a ferramenta de benchmark em si tem bem menos superfícies com reflexo do que eu gostaria. Aqui é a parte do jogo onde a gente vai chegar onde tem o reflexo. A água, obviamente, é nítido aqui que com a aplicação de ray tracing ela tem o reflexo real e sem a aplicação de ray tracing não tem o reflexo real, tá? Eu só vou realmente mostrar isso aqui pra vocês, né? No jogo em si, pessoal, eu tentei fazer capturas de tela em momentos onde, por exemplo, tivesse inimigos, os tiros dos inimigos são muito brilhosos e tal. Eu gostaria de achar um lugar onde tivesse água, né? Tivesse essas superfícies com bastante reflexo pra gente pegar os tiros dos inimigos. Vocês já vão entender quando aparecer os tiros dos inimigos, tá? Mas eu não consegui replicar esse resultado porque como o jogo é um roguelike e toda vez que você desliga e entra de novo no jogo ele gera salas aleatórias, eu não consegui replicar. Desculpa, tá, galera? Mas eu tô tentando fazer o meu melhor aqui dentro da própria ferramenta de benchmark que nitidamente é muito diferente aqui. Nitidamente é muito diferente, tá? Mas, novamente, eu gostaria que tivesse mais água, gostaria que tivesse mais superfícies reflexivas. Aqui, infelizmente, apesar de ter essas luzes, né? Aqui os tiros que eu falei, olha só, tem umas bolas de energia colorida, né? Ficam bem legais quando refletidas na água, mas a gente não tem nenhum momento desses aqui no benchmark em si, tá? Então, olha só, a gente vai só... Eu só vou pausar aqui e mostrar um pouquinho, assim, por cima. E nós já vamos ir pra parte que mais nos interessa, na parte onde tem o impacto de performance e também o impacto na qualidade visual, né? Vamos ver o quanto que isso vai afetar o game, tá? Vou deixar rolando aqui, porque, olha só, a gente tem... Essa aqui até o momento que eu até vou pausar pra mostrar pra vocês, porque é uma coisa que eu notei, tá? Aqui a gente tá com o DLSS no modo qualidade e sem DLSS. A gente tá na resolução nativa e aqui na resolução com o DLSS no modo qualidade, que ele pega 67% dessa resolução e faz o upscaling, né? Inteligência artificial, usando as tecnologias exclusivas da NVIDIA pra aumentar a resolução. Aqui fica bem nítido pra mim, e é uma coisa que vocês vão ver durante as capturas que eu fiz, que com o DLSS no modo qualidade, apesar de estar sendo processado numa resolução mais baixa do que a nativa, as coisas ficam mais nítidas. Sim, por incrível que pareça, faz uma mágica, né? Aqui no escudo desses inimigos, eu acho que fica extremamente nítido isso, ó. Resolução nativa com o DLSS. Resolução nativa com o DLSS. Deveria ser ao contrário, né? Deveria de ser, já que tá processando numa resolução menor e fazendo upscaling, deveria de estar menos nítido. Mas não é isso que acontece. Nas últimas implementações de DLSS que a gente já viu aqui no canal, a gente vê que o DLSS acaba adicionando qualidade, adicionando nitidez do que tirando, né? Então, é realmente algo a se cogitar sempre quando for comprar uma placa de vídeo, são essas tecnologias. Já comentei lá atrás, até vou comentar agora aqui, que nós não vamos mais comprar placas de vídeo, né? Eu já falo isso há uns dois anos e nós já chegamos nesse momento. Nós não compramos mais placas de vídeo por desempenho bruto. Nós compramos placas de vídeo por ter as tecnologias agregadas nessas placas. E as placas da NVIDIA, vocês conhecem, já tem diversos vídeos aqui no canal mostrando diversas dessas tecnologias, tá? Vou, por exemplo, o Shadowplay pra mim é fundamental. Eu como criador de conteúdo, todas essas capturas aqui eu fiz, né? Utilizando o GeForce Experience, utilizando a ferramenta lá, o Shadowplay, que eu posso fazer as gravações. Eu fiz todas essas gravações utilizando as ferramentas da NVIDIA, né? Então, cara, já tem vídeos aí no canal. Eu não vou ficar falando muito disso não, tá? Olha só, aqui são as capturas de tela que eu realmente quero mostrar pra vocês, tá? É onde a gente tem esse impacto, não apenas de performance, mas também a qualidade gráfica, né? Porque isso aqui importa muito. Não adianta a gente ganhar 20, 30 frames e perder nitidez ou perder qualidade. E é isso que a gente vai ver agora aqui, tá? Então, nesse primeiro, aqui em cima, a gente tem a resolução nativa, 2560x1440. Aqui embaixo a gente tem o DLSS no modo qualidade. Então, ele pega no modo qualidade 67% da resolução e faz o upscaling pra resolução 2560x1440. Ou a resolução que tu selecionar, né? Em 4K funcionaria da mesma forma. E aqui o DLSS ultra desempenho, que seria o DLSS que teria a pior qualidade de nitidez, né? E ele pega 33% apenas dessa resolução e faz o upscaling pra resolução que tu marcou ali no caso 2560x1440, tá? Então, resolução nativa, DLSS qualidade, DLSS ultra desempenho. E nisso, a gente vai agora ir pausando e olhando o vídeo até a gente tentar achar quais são os pontos realmente onde tá mais nítido ou menos nítido. Então, vamos lá, tá? Vale lembrar também, cara, que eu sou muito chato em relação a isso. E a gente vai botar andando normal e botando pause e tentando ver isso a olho nu, tá? Aqui, a gente consegue ver que com a resolução nativa e o DLSS a 67% aqui, a gente praticamente não nota, cara. Eu não estou notando diferença. Na verdade, pelo contrário, aqui no DLSS no modo qualidade, ao meu ver, em quase todos os aspectos, a gente vai ver que ele desenha, ele faz os contornos melhores aqui. Ele deixa mais nítido, por incrível que pareça, do que com a resolução nativa que tá aqui em cima, tá? Então, interessante isso. Aqui no DLSS Ultra Desempenho, me parece que falta algumas coisinhas aqui, falta um pouco de nitidez, o que seria normal, porque a gente tá pegando apenas 33% dessa resolução e fazendo o upscaling, né? E a gente vai ver também, obviamente, o impacto de performance. Aqui, vocês podem ir olhando durante o vídeo, na resolução nativa e sem o raytracing, 97 frames. Aqui embaixo, o DLSS Qualidade está com raytracing, 135 frames. Então, a gente ganhou 38 frames aqui a mais e aqui a gente tá com 139 frames, tá? Então, eu acho que vamos rodando aqui o benchmark e eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu realmente vou tentando colocar pause pra gente tentar olhar aqui e tentar achar momentos onde fica mais ou menos nítido, tá? Aqui, essas ranhuras na parede, a gente pode ver que falta um pouquinho de pixel, porque obviamente tá pegando apenas 33% da resolução nativa e fazendo upscale, tá? Mas aqui, entre resolução nativa e o 67% aqui do DLSS Qualidade, particularmente não consegui ver diferença. Na verdade, ao meu ver, está mais nítido essas ranhuras aqui na parede e é isso. Esse padrão vai se repetir no benchmark todo, tá? Eu não vou deixar o benchmark inteiro, eu vou pular aqui algumas partes, né? Vou botar as partes que eu realmente procurei bastante, né? Fiquei mais, fiquei algumas horas aqui procurando esses pontos aqui pra vocês, tá? Olha só, aqui nesse galho, por exemplo, a gente consegue ver que na resolução nativa o galho está desenhado. Olha só, aqui na resolução em DLSS no modo qualidade, o galho está desenhado, ao meu ver, galera, não sei qual vai ser o impacto do YouTube, eu vou tentar upar na melhor qualidade possível, mas ao meu ver, esse galho aqui está mais nítido, todos os galhos aqui estão mais nítidos, mais bem contornados com o DLSS no modo qualidade, cara. Isso é praticamente uma mágica que as placas da NVIDIA fazem, né? Elas conseguem criar um contorno muito melhor, melhor ainda do que a resolução nativa. Então, se tem DLSS no teu game ativo, você precisa ativar, porque não é apenas desempenho grátis que você ganha, mas também qualidade melhora sim, tá? E aqui a gente pode ver que a gente está ganhando aqui cerca de 18 frames, e vale lembrar que aqui está com Ray Tracing, aqui em cima está sem Ray Tracing, tá? Então tem isso também, porque Ray Tracing tem um impacto na performance também, tá? E aqui, cara, eu fui realmente, eu fui procurando diversos locais aqui para tentar realmente achar momentos, cara, para a gente colocar pausa e tentar realmente usar praticamente um pinóculo aqui para ver a questão da qualidade, tá? Olha aqui na resolução nativa, talvez aqui fique um pouco mais nítido do que aqui, talvez, tá? Mas realmente não sei como vai ser o impacto para vocês aí no YouTube. E aqui, nitidamente, né, segue esse padrão ao meu ver, tá? Segue esse padrão. Aqui no DLSS Ultra Desempenho, você tem aqui praticamente a mesma performance, a mesma performance, na verdade, o DLSS tem qualidade aqui, tá? Um frame ali, ó, fica oscilando um pouquinho, né, de diferença, está praticamente empatado o desempenho aqui entre elas, tá? E olhem a qualidade, tá? Olhem bem a qualidade, vão colocando pause aí, eu sei que eu estou colocando pause, né, e mostrando para vocês, mas eu também não vou ficar falando tanto disso, porque eu quero fazer esse vídeo um pouco mais rápido, tá? Então, olha só, aqui, essas duas colmeias aqui de inimigos, praticamente a mesma qualidade na resolução nativa e DLSS no modo qualidade. Essa outra aqui também, ó, talvez aqui um levemente mais nítido do que essa aqui, né? Então, ó, é que depende às vezes também do frame que a gente pega, né? Mas olha só, aqui um pouco, talvez um pouco mais nítido do que o DLSS no modo qualidade aqui, tá ligado? Mas vamos vendo diversos outros cenários aí, vamos vendo diversos outros cenários, e vamos tentar chegar à nossa conclusão, tá? Aqui os tiros dos inimigos, tá? Aqui os tiros dos inimigos, tá? Então, acho que não tem muito o que a gente vê aqui, tem? É, não tem talvez tanta coisa aqui, tá? Mas esses galhos, olha só, os galhos aqui, ó, por exemplo, na resolução nativa, e os galhos aqui em DLSS no modo qualidade, pra mim, pelo menos, eu espero que fique bem nítido pra vocês isso, espero que o YouTube não destrua o meu vídeo, mas pra mim está mais nítido, tá? Está todos esses galhos, todas essas folhas aqui estão mais nítidas do que a resolução nativa, tá? E aqui também, esses outros galhos aqui também, tá? Mas, cara, realmente, eu tô tentando ser o mais chato possível pra gente realmente tentar chegar à nossa conclusão aqui de como que funciona a relação do desempenho. Apesar de que eu já falei, né? Aqui, ó, isso aqui é uma coisa interessante, olha só, quando esse inimigo pisca, vocês a olho nu não devem ter visto diferença nenhuma, né? Vocês não viram diferença nenhuma, praticamente, né? Ó, deixa eu botar esse inimigo piscando, tá? Agora eu vou voltar, eu quero botar pause bem quando ele brilha, olha só. Então, olha só, a gente tem aqui, faltando um pouco de... Tu nota que falta um pouco de informação, falta um pouco de pixel, mas, novamente, a gente só viu isso porque eu voltei e botei pause na hora certa. Ó, vamos fazer de novo? Ó, cara, como é tão rápido, é muito difícil mesmo. Novamente, eu tô tentando ser o mais chato possível, tá, galera? Eu tô tentando ser o mais chato possível aqui pra gente tentar achar aqui problemas, né? O André tá tentando achar problemas, tá? Mas, olha só, uma das coisas que fica bem claro aqui, olha só, é que da resolução nativa para o DLSS qualidade, cara, pra mim ficou mais nítido. Ficou mais nítido o contorno dos bonecos, ficou mais nítido aqui do que a resolução nativa, cara. O que é quase que mágica, tá? Aqui embaixo, natural, né? Apenas 33% da resolução, mas ainda tem um desempenho bem aceitável, né? Tem um resultado visual aceitável. Tanto que se eu tivesse deixado rodando, vocês não iam ver diferença nenhuma ali, tá? Mas, novamente, estou procurando aqui problemas pra falar pra vocês, tá? Olha só, vamos ver aqui. Aqui é a última cena do jogo, tá? Aqui é a última cena do benchmark. E, cara, se repete aquilo, eu acho que eu quero mostrar aqui as ranhuras, talvez, as ranhuras aqui nas asas desse monstro, tá? Que, ao meu ver, aqui fica nitidamente melhor com DLSS qualidade, né? Fica melhor, sim, do que resolução nativa. E aqui perde um pouquinho, mas não é nada muito assustador, né, cara? Então, se o jogo tem DLSS ative, você ganha frames, você ganha desempenho, tá? Aqui, até no final, mostra aqui o resultado do benchmark, tá? Mostra aqui o resultado em frames das médias, olha só. A gente teve, então, aqui o jogo todos na qualidade épica, tá? Todos na qualidade épica e 108 frames, tá? Aqui, com Ray Tracing DLSS qualidade, a gente foi pra 123 frames e no DLSS Ultra desempenho 10 frames adicionais, tá? Sinceramente, galera, esses 10 frames adicionais aqui, se tu tiver DLSS, ativa o DLSS pelo menos no Return ou no modo qualidade, que, ao meu ver, ficou muito mais nítido, ficou realmente muito melhor, tá? Bom, pessoal, a gente viu ali, então, que com DLSS no modo qualidade ficou até mais nítido, em muitos casos, do que resolução nativa, tá? E se o teu jogo tem DLSS, cara, pode ligar, porque você vai ganhar não apenas desempenho grátis, mas também até nitidez em muitos casos, tá? E vale lembrar também que a gente tava ali testando como o Ray Tracing, o Ray Tracing tem um impacto na performance, mas o DLSS evoluiu tanto nesses últimos anos que ele já compensa ali o Ray Tracing até você ganha mais desempenho, tá? Returnal, cara, foi uma escolha bem legal aqui. Provavelmente o próximo jogo que eu vou pegar pra fazer essa análise pra vocês vai ser o Spider-Man, tá? Mas, por favor, quer uma análise de Ray Tracing DLSS? Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou correr atrás pra fazer pra vocês aí de casa, tá? Outra coisa que eu comento já faz uns dois anos aqui no canal é que tu não vai mais comprar placas de vídeo por desempenho bruto. Isso é algo que eu já venho falando e essa realidade já chegou, galera. Você não vai mais comprar placa por desempenho bruto, só frames na tela, ao meu ver, já não são mais tão significativos quanto eram no passado. Hoje placas conseguem Full HD 144, Quad HD 144, 4K C100, até 4K 120, agora nas RTX 4000, né, por exemplo, com uma certa facilidade, né? Mas as tecnologias agregadas nas placas é que são os diferenciais. Já venho falando aqui isso há muito, muito tempo. Hoje as placas de vídeo da NVIDIA, pra mim, são uma ferramenta de trabalho. Eu tô ali jogando meu Apex, eu aperto ali o botãozinho, pum, eu fiz uma kill legal, matei dois, matei três, fiz alguma kill legal, eu aperto o botãozinho, pum, o Shadowplay já grava pra mim, e o GeForce Experience já grava pra mim ali os meus últimos 45 segundos ou um minuto que eu geralmente programo pra fazer esse tipo de captura, tá? Quem quiser conhecer o Shadowplay e o GeForce Experience, tem vídeos aqui no canal mostrando isso, cara, são ferramentas que pra mim hoje são fundamentais. Eu não vivo mais sem elas, e elas me dão muito dinheiro. Eu trabalho, eu uso elas pra fazer essas capturas de tela, pra fazer compilados pra vocês aí de casa, ou simplesmente pra gravar alguma coisa que eu achei legal, ou diferencial que aconteceu aí em algum jogo, tá, cara? Outra coisa legal é que eu uso pra editar os meus vídeos, o NVENC, né, no pacote Adobe, renderiza meus vídeos, cara, numa velocidade que chega a ser uma palhaçada. Não tem mais aquela parada de você ficar esperando horas ali, ou sei lá, meia hora pra renderizar um vídeo, são poucos minutos ali, você vai tomar uma água, volta, o vídeo tá renderizado, o vídeo tá pronto, tá? Mas isso eu já venho falando há tanto tempo que eu acho que já nem cabe até mais aqui, talvez, nesse vídeo, né? Saiba que as tecnologias agregadas nas placas com certeza são diferenciais que você deve levar em conta, tá? E, novamente, muito obrigado a NVIDIA Brasil e a Galax, cara, por nos cederem todas essas ferramentas, cara, aqui no canal, tá? Teremos muitos e muitos outros vídeos como esses, deixem comentários aqui embaixo de quais são os jogos, os testes que vocês querem ver aqui, porque como eu tenho as ferramentas pra fazer os testes, eu posso fazer todos eles pra vocês aí de casa, tá? Deixa o comentário, então aguardo os comentários de vocês, um grande abraço, valeu e tchau, tchau!